Acesse o santo, me pode tomar, como o grande mestre, seu livro escondar. Acesse o santo, me pode tomar, como o grande mestre, seu livro escondar. Acesse o santo, me pode tomar, como o grande mestre, seu livro escondar. Teu olhar bem feio, ele sempre tem. Acesse o santo, me pode tomar, como o grande mestre. Acesse o santo, me pode tomar, como o grande mestre. Acesse o santo, me pode tomar, como o grande mestre. O santo, me pode tomar, como o grande mestre. Acesse o santo, me pode tomar, como o grande mestre. O santo, me pode tomar, como o grande mestre.